Ai, 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 cada uma, amiga, ô, GG, olha a ideia dessa história aqui, a mina meteu louco, meteu o processo na música, bagulho que nem nem dela, agora eu vou fazer diferente, eu vou botar ela no pau, vou iludir e vou apelidar com o novo signo, é Capricorniana. Interesseira fala muito, tô nem vendo, é muito chato e fala muito, tô nem vendo, ó, vou pro bailão, que é o melhor que tá tendo, e as Capricornianas tá tomando chifre mesmo. Golpias tá, tá merecendo, e as Capricornianas tá tomando chifre mesmo. Golpias tá, tá merecendo, e as Capricornianas tá tomando chifre mesmo. Falei pra ela, sou transariano, criado de favela e não passa veneno, o GG é transariano, criado de favela e não passa veneno. Vou pro bailão, que é o melhor que tá tendo, e as Capricornianas tá tomando chifre mesmo. Golpias tá, tá merecendo, Capricornianas tá tomando chifre mesmo. Golpias tá, tá merecendo, por Capricornianas tá tomando chifre. Golpias tá, tá merecendo, Capricornianas tá tomando chifre mesmo. Golpias tá, tá merecendo, Capricornianas tá tomando chifre mesmo. Golpias tá, tá merecendo, Capricornianas tá tomando chifre. Golpias tá, tá merecendo, Capricornianas tá tomando chifre. Golpias tá, tá merecendo, Capricornianas tá tomando chifre.